Tudo que brilha na escuridão Tudo que falar ao coração Eu declaro por ti Tudo que verá perfeição Tudo que aumentar minha paixão Eu declaro por ti E o meu amor será amor Do seu jardim E arrendarei toda vanha Com essa paz Tudo de um amor sempre Tudo que mostrar a solução Tudo aquilo que divida o pão Eu declaro por ti Toda fé que tenho de antemão Todo meu amor na imersão Eu declaro por ti E o meu amor será amor Do seu jardim E arrendarei toda vanha Com essa paz Fruto de um amor sempre E o meu amor será amor Do seu jardim E arrendarei toda vanha Com essa paz De um amor sempre De um amor sempre E arrendarei toda vanha Obrigado.